Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Serossauro e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o grupo D da Copa do Mundo Esse é o grupo que tem a integrante mais forte da competição e atual campeã a França Que ao meu ver está com um time ainda mais forte do que o da Copa passada Porque tem mais opções no banco de reservas Tem a volta de Benzema à França que está em uma fase incrível E ainda com um grupo um pouco mais experiente Já que a média de idade do grupo que foi campeão na Copa de 2018 era baixa Tem a dúvida ainda de Pogba se ele vai ou não ou jogar essa Copa do Mundo Mas eu acredito que não vai jogar até porque ele teve que passar por uma cirurgia e vai ficar muito tempo fora É claro que a França perde um craque, mas também tem opções muito boas para substituí-lo Esse grupo ainda tem a Austrália que não está com uma de suas melhores gerações É um time que joga um futebol muito físico, ou seja, também bate pra caramba A Dinamarca também faz parte do grupo D Ela que é um time muito cascudo, a gente pode ver na Euro O quanto ela jogou bem e chegou até as semifinais da competição Mesmo sem o Eriksen, que felizmente está de volta aos gramados E vai desfilar toda a sua categoria nos gramados catarianos E por fim ainda tem a Tunísia Que também, assim como a Austrália, não é um time muito qualificado tecnicamente Mas que é melhor que o time aí da Oceania Tem alguns jogadores que podem fazer a diferença Como o atacante casa e também o promissor Hannibal Mesbre E jogadores muito valentes em um time organizado Vamos então fazer uma comparação jogo a jogo e ver como se dará esse grupo Dinamarca e Tunísia fazem o primeiro jogo do grupo E acredito que a Dinamarca pode ter algum trabalho até inaugurar o placar Mas a tendência vai ser em uma partida com domínio da seleção europeia e muita pressão Se inaugurar o placar, vai naturalmente fazer o segundo e garantir a vitória A outra partida é entre França e Austrália E esse é um jogo onde os atacantes e meias franceses devem sofrer Porque a maioria dos jogadores australianos jogam na Escócia E o próprio estilo de jogo australiano sempre foi parecido com o escocês Com exceção ao time de 2006 que era mais técnico Inclusive jogou de gol para gol para a Itália Nas oitavas de final e só perdeu com um gol nos acréscimos E dessa forma gostam de chegar pesados nas divididas Mas a superioridade francesa é gigantesca E deve vencer sem ter muito trabalho A Austrália apostaria em uns 3x0 Depois de enfrentar a atual campeã A Austrália encara a Tunísia Em um duelo dos desesperados O time tunisiano é mais qualificado Mas essa é uma partida onde tudo pode acontecer A Tunísia deve tocar a bola e tentar criar jogadas Já a Austrália deve apostar em seu jogo físico E fazer jogadas pelas linhas de fundo Porque leva vantagem na bola aérea Acho que dá a Tunísia ou impact França e Dinamarca prometem fazer um dos melhores jogos da primeira fase Em março se enfrentaram na Nations e foi 2x1 para a Dinamarca em Paris E em Copas do Mundo já se enfrentaram 3 vezes Todas na fase de grupos Em 98 foi 2x1 para a França Em 2002 2x0 para a Dinamarca E na Copa passada empataram em 0x0 O roteiro é bem parecido ainda nas duas ocasiões Já que a França em 98 enfrentou a Dinamarca na fase de grupos E foi campeã Na Copa seguinte caíram juntas no mesmo grupo novamente E a França foi um fiasco Em 2018 foi campeã com a Dinamarca no grupo Será que agora vai ser um vexame igual a 2002? Voltando ao jogo Acredito que o empate será o resultado A França é favorita para o confronto Mas se a Dinamarca vencer não seria nenhuma surpresa Com França e Dinamarca com 4 pontos cada Tunísia, 3 e Austrália eliminada O caminho da Dinamarca fica fácil na última rodada Pode até possivelmente poupar alguns jogadores veteranos Para apenas empatar com a Austrália e garantir sua vaga na próxima fase Mas acho que até com o time reserva consegue vencer Tunísia e França farão um jogo mais tenso Mas a França também vai depender apenas do empate para se garantir Devemos ter um primeiro tempo sem riscos Até porque a Tunísia, precisando vencer Não vai se jogar tanto ao ataque Porque sabe que se sair atrás do placar Corre risco de tomar uma goleada E não vai ter condições de virar o jogo contra a França Aposto em uma vitória por 2x0 da França Com movimentação no placar do segundo tempo apenas Ao meu ver o que fica indefinido nesse grupo É quem será a primeira colocada Porque provavelmente França e Dinamarca serão as classificadas Curiosamente esse é outro grupo muito parecido Com o grupo que essas seleções caíram na Copa passada Tendo França, Dinamarca e Austrália juntos novamente A única diferença é que dessa vez tem Tunísia E da vez passada tinha o Peru Então amigos, quero saber de vocês Quem vai ser a primeira colocada desse grupo? A França, Dinamarca? Será um grupo que terá alguma zebra? Não deixem de comentar Espero que tenham gostado do vídeo Não deixem de se inscrever no canal E também curtir esse vídeo Muito obrigado pela atenção E um abraço E um abraço Se inscrever no canal E até o próximo vídeo E atura